Alô pessoal, comunidade neurosemântica, muito bem-vindos a esse vídeo onde eu e o Aras vamos atualizar a comunidade sobre os últimos acontecimentos e a formalização da pessoa jurídica que vai representar a sociedade, a Associação Brasileira de Neurosemântica. Eu estou aqui com o Aras Duarte, que é o nosso presidente. O Aras, fala um pouquinho sobre você para as pessoas que chegaram mais recentemente na comunidade e talvez ainda não tenham tido a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Bem, olá pessoal, tudo bem? Grande gratidão por estar tendo essa conversa, gravando esse pequeno vídeo. Então, meu nome é o Aras, eu já estou na PNL há mais de 20 anos. Eu comecei a Neurosemântica pelo NSTT foi em 2014, em 2017 refiz como time líder. Eu também, dentro da nossa comunidade da Neurosemântica, eu sou um dos representantes brasileiros junto ao time de liderança internacional, que é aquele conjunto de representantes dos vários países que tomam as decisões globais dentro da Neurosemântica. E estamos hoje aqui cuidando para criar, para fazer realmente a nossa associação funcionar e ser benéfica para todos vocês da nossa comunidade. E aí, Gandhi, e você? Como é que eu gosto de sua experiência aqui dentro da Neurosemântica, do Metacoaching? O Aras, então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Gandhi Mansur, eu conheci a Programação Neurolinguística em 1996 e a Neurosemântica eu tive a oportunidade de conhecer em 2008 com o Paulo Brindeiro, que foi quem trouxe a Neurosemântica para o Brasil, na verdade quem trouxe o Michael Raul para o Brasil, apresentou o Jairo e o Michael, não é? Então, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro a CMC, o primeiro Metacoaching, depois atuí duas vezes como Team Leader, nos encontramos, não é, o Aras? Em alguns treinamentos da Neurosemântica, em produtividade, a gente estava aqui lembrando em alguns outros, fiz alguns treinamentos, fiz diversos treinamentos da Neurosemântica, e mergulhei de cabeça nesse universo pelo qual todos nós fomos apaixonados desde 2012. E, muito bem, a gente está fazendo esse vídeo, pessoal, com o intuito de atualizar vocês sobre a formalização da pessoa jurídica que vai representar a Neurosemântica aqui no Brasil. Essa é uma determinação do Michael Raul, que cada país tenha o seu instituto, não é? E o Aras vai contar um pouquinho para a gente como é que ele chegou nessa posição de presidente, como é que isso aconteceu, o Aras, como é que foi, o que aconteceu lá em 2016? Então, gente, o primeiro passo concreto que nós demos para realmente criar essa associação foi em maio de 2016. Foi durante um curso que o Michael Raul estava ministrando lá no INAP, que era o curso de riqueza e prosperidade, onde haviam vários treinamentos presentes. em conversas informais entre nós, os treinadores, a gente percebeu, poxa, está na hora de a gente fazer isso aqui acontecer. Foi aí que nós fizemos uma reunião com o Michael Raul, e o Michael Raul foi muito simples, muito direto ao ponto, ele falou, então, façam, dê os passos necessários para criar essa associação. Nessa, ele foi jantar e nós ficamos conversando. Então, a primeira coisa que foi feita, foi escolhido, eleito, um presidente, que no caso eu fui escolhido. E aqui, gente, um presidente no sentido só de ter alguém como para dar orientação, para ajudar na organização das várias coisas que nós tínhamos que fazer. criar uma associação não é fácil. Se for pensar nas leis brasileiras, na burocracia, tudo demanda tempo. Você sabe muito bem disso, não é, Gandhi? Porra, como? A gente aprendeu muito no processo. Você saiu ali por aclamação dessa... É, foi mais ou menos isso. ...grupos de trabalho, que nem todos permaneceram, alguns continuaram, outros surgiram ao longo do tempo. E havia uma necessidade de, então, receber os valores que... Transferido o INAP, os valores que vinham sendo recebidos, agora para a associação, aquilo que viria a ser a Associação Brasileira de Neurosemânticas. O Jara e a Maíra foram extremamente proativos, disponibilizaram a INARA, foi feita toda uma prestação de contas. Durante esse processo, a gente tentava, pessoal, formalizar a pessoa jurídica da Associação Brasileira de Neurosemânticas. E a gente se deparou, Aras, com uma série de entrados e empecilhos do ponto de vista tributário, do ponto de vista até trabalhista, principalmente na questão de remessa de dinheiro para o exterior. Porque, no resto do mundo, os institutos recebem dos membros da sociedade, as associações recebem e repassam para o Michael. A legislação brasileira dificulta muito isso. Então, a gente teve que conversar com diversos profissionais, contadores, advogados. A gente teve que envolver pessoas com experiência em direito internacional. Os orçamentos eram altíssimos. A gente não tinha receita para justificar a contratação de profissionais nesse nível. E, através do método de tentativa e erro, conversas com vários profissionais, a gente foi evoluindo ao longo do tempo. Teve a Tatiana, né, Aras? A primeira advogada, né? Foi a nossa primeira advogada. A Tatiana nos deu uma assessoria muito importante. Evoluímos bastante com ela, mas, ao longo do caminho, ela abandonou o projeto. Então, o Aras conseguiu um escritório de contabilidade em São Paulo, que tem uma amplitude, um atendimento em âmbito nacional. Permitindo com que a gente pudesse fazer o registro da associação com o endereço lá do Rio de Janeiro. Porque o Jair e a Maíra também, de novo, generosamente cederam o endereço. De modo que a gente está registrando a Associação Brasileira de Meus e Samões lá no endereço, o INAF, esse escritório em São Paulo, pode dar esse suporte. E, recentemente, nós tivemos com... Vamos falar agora da doutora Fabiana, já? Antes de falar da Fabiana, só complementando algo que você estava falando sobre o pagamento das taxas, das licenças para os Estados Unidos. O que aconteceu foi, na hora de transferir esse dinheiro para a associação, nós não conseguimos ter a conta bancária em nome da associação, porque não havia uma pessoa jurídica, como não há até hoje. Agora nós estamos na iminência de ter. Então, o Aras consultou a liderança internacional, ele é um dos líderes de nível internacional, e foi orientado a abrir uma conta poupança. Houve um acordo ali que ele abriu uma conta poupança e recebe esses valores que nós pagamos, né? As anuidades. Tanto agora dos metacotes quanto dos treners, não é isso? Sim, que isso é verdade. Uma questão prática, nós tínhamos que ter algo para... para o nosso controle, né? De quanto nós temos... Então, temos essa conta que ainda é uma pessoa física, logo se era pessoa jurídica. Sim. E é muito importante todos entenderem que a forma de pagamento, porque o pagamento da taxa, principalmente dos treners, ela é feita... Ela teria que ser feita, teoricamente, tudo para o instituto, para a associação, e a associação mandar 50% lá para o marco. O que, como o Gandhi já tinha meio que comentado, falou, é totalmente inviável, porque tinha muitos problemas de pagar imposto, problemas de talvez, isso do ponto de vista da Receita Federal, se tornar não uma entidade sem fins lucrativos, mas tentando mandar dinheiro para fora, para o baixo do pano, porque a gente podia enfrentar muitos problemas. Então, a gente conversou com o Maico, e a gente conseguiu uma alternativa, que só vale, gente, só vale para o Brasil essa alternativa. Não vale para mais nenhum lugar do mundo. Qual é a nossa alternativa? Os treners pagam 50% para o Maico, diretamente via PayPal, e os outros 50% eles depositam nessa conta nossa. Então, isso só vale para o Brasil. E acho que seria bom falar um pouquinho também da situação dos meta-coaches, né, Gandhi? Sim, a nossa associação abrange os treners, ou os treners e os meta-coaches. Como é que está isso, pessoal? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Porque essas são as várias mudanças que foram acontecendo. Em 2017, quando ia acontecer o segundo NSTT aqui no Brasil, antes do NSTT, se faz uma reunião do time de liderança, o Internacional. Então, lá no INAP estavam presentes eu, o Maico, o David e a Germaine. Isso, presentes, né? E nós fazendo umas 20 videoconferências com todos os outros time leaders dos vários outros países. Uma das coisas que foi decidida, isso acho que é junho, julho de 2017, é que a Meta-coaches Foundation, que antes era separada do Instituto, da Sociedade Internacional de Neurosemântica, ela ia fazer parte da sociedade. Qual foi a consequência prática disso? A primeira consequência prática é o site da Neurosemântica Internacional ir lá incluir os meta-coaches. Segundo ponto prático, o pagamento da unidade, que antes era feito, dos meta-coaches, que antes era feito diretamente para o MCF, Meta-coach Foundation, a partir de 2018, ela começou a ser paga diretamente para o Instituto Nacional, no caso, Instituto Brasileiro. Isso é algo que acontece agora no mundo inteiro. Então, o que aconteceu? A partir de 2018, em função dessa decisão que aconteceu em 2017, os meta-coaches fazem parte da associação. Maravilha. Então, é uma associação de trainers e de meta-coaches. Somos todos neurosemânticos. Todos. Todos somos. Um ponto interessante que o Aras colocou agora, pessoal, diz respeito à remessa de lucro de dinheiro ao exterior. A advogada que vemos assessorando atualmente, a doutora Fabiana, ela se mostra bastante preparada, bastante qualificada para que nós consigamos elaborar um estatuto para a Associação Brasileira de Neurosemântica que não deixe passivo trabalhista e tributário para as futuras lideranças da nossa associação. Diferente disso, a gente poderia ter problemas, como o Aras já tinha dito, por exemplo, com a Receita Federal e esses problemas poderiam recair sobre os ombros, sobre o CPF dos líderes da associação, seja daqui a 5, daqui a 10 ou daqui a 20 anos. Então, de fato, esse estatuto e essa pessoa jurídica já poderiam ter sido criados, mas poderiam ter sido criados na gambiarra. A gente está fazendo alguma coisa realmente sólida, realmente concreta. Agora, é um pouquinho devagar. A gente depende do retorno, não é, o Aras? Sim. Da advogada, do profissional que está testando serviço. O nosso último briefing para a doutora Fabiana aconteceu exatamente no dia 7 de novembro. Eu estava em Maceió, fizemos uma reunião, eu e o Aras, ele já tinha me enviado a última versão. Naquela ocasião, no estatuto, eu fiz toda uma releitura, fiz uma série de comentários, apresentei a ele alguns pontos, outros treinos, eles já tinham também feito os seus comentários, a pedido do Aras. Então, nós enviamos esse material para a doutora Fabiana e somente no dia 25 de fevereiro nós conseguimos uma reunião muitíssimo produtiva. O Aras colocou até umas fotos nos grupos, de modo que a gente amarrou uma data com ela. E no dia 11 de março a gente tem a expectativa de que ela nos mande o que a gente acredita que vai ser a versão final do estatuto, estatuto da sociedade brasileira, da Associação Brasileira de Neuro Semântico. E eu acho que pode falar até que com isso, a gente pode, não vou falar com 100% de certeza, mas tem uma grande possibilidade que no primeiro semestre está tudo feito. A gente tem a expectativa. A advogada passa para a gente um prazo até anterior, mas a gente não acredita mais. Gato escaldado tem medo de água fria, então a gente prefere falar em primeiro semestre. O importante é dizer, o Aras, que antes da gente fazer esse último briefing, agora no dia 25, nós tivemos o cuidado de nos reunirmos com a liderança, com toda a liderança hoje da associação, que envolve a Leonir Zacarias, que está fazendo um trabalho extraordinário, importantíssimo, na questão do código de ética, o código de comunica, da Neuro Semântica, o Walter Herrmann, que também compõe a liderança, e a Juliana Leal, que além de compor a liderança, é líder dos meta-coaches. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Do MCF Brasil. Então, houve todo esse alinhamento, de modo que a gente, quando receber agora essa nova versão do estatuto, antes de passar para vocês, a gente vai se reunir novamente com a liderança, com toda a liderança, e se tudo estiver ok, então a gente vai divulgar e proceder com a abertura, propriamente, de instituto. Seguindo todo o caminho legal exigido para a abertura de um instituto, de uma associação, sem fins lucrativos. Feito isso, a gente consegue a conta bancária em nome do instituto, e aí o Aras, finalmente, vai poder se livrar desse impacto, desse teste dele, ok? Valores que é uma questão de doação aí, pessoal, porque, repara, quando eu falo doação, doação dele. As lideranças não recebem absolutamente nada da associação, nem devem receber. Ok? Então, é uma doação, ele está usando o nome dele, CPFD, e aí, quando a gente tiver a conta liberada, ele vai fazer a prestação de contas e vai poder transferir esses valores para a conta do instituto. Exatamente, exatamente, essa primeira prestação de contas vai acontecer agora no início de março, que, aí dá, fazer uma planilha, que estou montando essa planilha para apresentar para todos vocês quanto temos, que entrou, que saiu, porque saiu, porque aí tem gasto com o próprio contador, tem um gasto com o site, nosso site que está pronto. Então, isso tudo vai ser mostrado para vocês. E eu acho muito importante, viu, Gandhi, a gente também falar do trabalho do chapter. Sim, boa quantidade. Aqui nós temos o chapter, que hoje quem cuida do chapter é o Fulvius, que é um, gente, é um... Mas um belíssimo trabalho, né? Belíssimo trabalho. Tem sempre que entender que o chapter, ele não é só algo voltado para os metacodes, lógico, ele é um espaço para os metacodes treinarem e também para os metacodes que não receberam o seu certificado conseguirem o benchmark de 2.5, naquela habilidade ou nas habilidades que estão faltando. Então, ele é um espaço de treinamento, ele é um espaço para se qualificar como treinador, como metacode certificado e ele também, pelo menos isso tem acontecido no chapter que o Fulvius tem organizado, que sempre inicia ou geralmente se inicia com algum tipo de palestra, com algum tipo de informação e também os treiners podem estar participando. Perfeito. e podem apresentar informações que são relevantes tanto para os metacodes como para os treiners. Então, o chapter tem uma outra função que também é ajudar os treiners a se desenvolverem como treinadores. Nós, no NSTT, trabalhamos várias habilidades e podem trabalhar essas habilidades também, algumas delas durante a apresentação dessas palestras. O chapter é uma oportunidade fantástica de integração entre os metacodes e os treiners, embora muitos tenham as duas formações. Exatamente. E, como o Ara já disse, é um espaço para você não só atingir o nível do esmeralho, mas, como o Michael diz, você continuar se exercitando, ouvindo outras formas e vendo outras formas de você atuar como metacode e se desenvolver cada vez mais. Isso. Eu acho que é um momento até oportuno, Ara, de a gente citar algumas pessoas que têm sem dúvida, sem dúvida. Vou tomar a liberdade aqui de citar alguns nomes, Ara. Pode usar cola, viu? Pode usar cola. Vou dar a colinha, quem me mandou foi a Juliana Leal, então, eu sei que o Gerson Senna e o Matheus Sampaio estão fazendo um trabalho importante lá em Lorena, eles começaram em outubro com o Metacoaching em Lorena. O chapter, né? O chapter em Lorena. Perdão, o chapter, desculpe. Não, o chapter. E deram uma paradinha, mas estão na iminência de retornar pelo que eu soube. Uma figura muito empreendedora, com uma iniciativa muito interessante foi a Dayana, que lá da Alemanha fez um chapter em Europa em português, né? Isso, isso. E a Alemanha, a Adriana, perdão, a Dayana, nossa, se mudou aqui para o Brasil, então, voltou a terrinha, acabou em ser rolar o chapter na Europa, mas é muito bacana a gente ver as pessoas tendo iniciativa, empreendendo, sendo proativas. Se junte, se você quer fazer, montar um canal, montar um chapter, pegue informações para a Juliana Leal, com o Fulgios, outra pessoa com quem vocês podem conversar é o próprio Ronald, que foi o precursor do chapter do Brasil aqui no Rio de Janeiro, novamente, com a gentil, a generosidade do Jairo e da Mayra, que inicialmente cederam ao espaço lá do Enac, hoje, o chapter tem vida própria, acontece praticamente em âmbito virtual, não é? Mas se você quer montar um canal, converse com essas pessoas e se você é treiner, é metacoach, se esforce para as quartas-feiras você conseguir participar do chapter da Neuro Semântico, do chapter Brasil. O Michael sempre cita a bibliografia, fala das origens e é legal a gente saber que o primeiro brasileiro a conhecer a Neuro Semântico se chama Paulo Brindeiro, a Rosa, que é a nossa colega que tem na meta-coach, uma figura muito importante dentro da comunidade, conhece muito bem o Paulo Brindeiro e o Paulo foi quem fez essa ponte, eu conheci o Paulo lá em 2008, ele foi muito generoso, eu estava num processo, numa fase muito complicada e através de sessões de meta-coach com o Paulo eu acabei evoluindo significativamente, eu já estudava a TNL desde 1996, eu falei que era que o negócio de Neuro Semântico é esse, eu tinha alguns estudos e eu me encontrei muito na Neuro Semântico como todos nós, então o mérito também é o Paulo Brindeiro que foi o precursor da Neuro Semântico no Brasil. E o que mais? Qual é a ponte a futuro, Aras? Esse negócio tudo está indo para onde? A nossa associação, a forma como nós estamos vendo a nossa visão de futuro da nossa associação é que ela chegue num ponto de talvez, olha, a gente está jogando bem alto, se comparar uma OAB, se comparar um CREA, no sentido de cuidar, de zelar pela qualidade dos metacolts, pela qualidade dos treinamentos que os treinadores vão estar ministrando para que a gente realmente tenha produtos de qualidade, que tenham trabalhos de qualidade que estão realmente ajudando as pessoas, as outras pessoas. então a nossa associação, a nossa visão para ela é que ela seja esse organismo, essa comunidade que ajuda a ter os melhores profissionais, que ajuda a ter os melhores cursos. Essa é a nossa visão. Fantástico, Aras, eu compartilho em 100% dessa visão com você. Eu acho que hoje é em guionário, mas a gente está fazendo algo que todo mundo que é membro da comunidade da Neosemântica sabe da seriedade e da qualidade, que é o trabalho da Neosemântica hoje. A gente, através da associação, quer levar essa informação para o Brasil, para os países de língua portuguesa, porque não, e como o Aras colocou, cuidar da qualidade dos profissionais que estão entregando, estão prestando serviço em nome da Neosemântica, de modo que a gente fortaleça a imagem dessa ferramenta e dos profissionais que compõem a nossa associação. O futuro a Deus pertence, isso pode ir muito longe e nós estamos juntos nesse caminho, nessa direção. E é importante que a gente deu nesses anos, a gente deu poucos passos, eu sei, devido às várias dificuldades que a gente comentou, mas agora a gente está percebendo que a gente vai dar passos bem mais largos, bem mais amplos e realmente estar funcionando de uma forma que seja benéfica para todos. Show de bola. Vou tentar fazer um resumo das coisas que a gente falou aqui nesse vídeo, Aras. Então, a gente iniciou falando sobre quem somos nós, como se deu a sua eleição, depois as dificuldades que a gente teve em fazer as transferências de valores do INAP para uma conta do Instituto, de modo que a gente teve que provisoriamente, esse provisoriamente acabou durando um bocado, vem durando um bocado, acabamos fazendo uma conferência com a conta que está em seu nome, não é? Procuramos, sim, falamos também da união, da fusão dos metacolos com trainers dentro da associação, das associações em nível mundial, não é isso? aquela reunião com a presença do Maicon, e a gente também procurou trazer alguns nomes que contribuíram e vêm contribuindo ao longo desse trajeto, dessa trajetória com a comunidade Associação Brasileira de Neurosemântica, não é? E tentar mostrar a vocês, pessoal, embora a gente não faça muitas reuniões, não faça muitos comunicados, o tempo é escasso para todo mundo, eu sou consultor de empresas, o Aras é treinador, é consultor, e cada um de nós, você que está assistindo também tem as suas atribuições, a gente não tem o cuidado de advogar em causa própria, nem fazendo o marketing, se não houve comunicados anteriores, é porque muitas foram às dificuldades, eu queria dar um exemplo de uma linha de tempo, de novembro, de 7 de novembro a 25 de fevereiro para conseguir ter uma segunda reunião com a advogada, alguns poderiam dizer, ah, pensa essa advogada, chama a outra, não é tão simples, é começar do zero, as pessoas não entendem, os nossos preceitos, eles são brifados em uma sociedade, em uma associação internacional, adaptar isso para as leis brasileiras não é uma coisa tão simples, então até o contador e o advogado entenderem isso e chegarem no nível que está agora a doutora Fabiana, a gente tem que contar com ela mesmo, torcer para que ela compre os prazos, dar uma pressão técnica e levar a Associação Brasileira de Meio Semântica a patamares que aí só Deus sabe onde pode chegar, oferecendo a nossa comunidade em nível de qualidade e em nível de abrangência pelo Brasil. Não é isso, Alvaro? É isso aí, é isso aí, gente, vamos nessa, a gente vai se encontrar mais vezes, com certeza, a gente vai ter mais, vai estar mais próximo de vocês, com certeza. Legal, em breve, novas notícias, assim como nós tivermos. Isso.